Tá legal. Eurimar, aqui de Nova Iguaçu, diz qual foi a maior intimidade que você teve com Deus como levita? É tanta música. Para e pense naquela multidão que seguia Jesus por onde ia. Quero ouvir esse pessoal aqui, vamos lá. Apenas seguia. Acompanhava os milagres que ele fez, o admirava em tudo que dizia. Mais o quê? Mais apenas seguia. Seguia. Mas havia uma mulher que acreditava no milagre. Foi e tocou nas vestes de Jesus de Nazaré. O publicano que subiu numa figueira para ver o quê? Jesus passa e o recebeu em sua casa. E aquele cego que clamou assim, Jesus filho de Davi. Foi e compaixão de Deus. É, faça a diferença. Faça a diferença. Chega de ser multidão, seja uma bênção. Tome sua fé. Chame o nome dele e o convite para entrar em tua casa. Faça a diferença. Tome uma atitude e receba a diferença. Veja o milagre do lado de dentro. Deus não te chamou pra ser multidão. Chegou a tua hora de ouvir. E toma posse do que Deus tem pra te dar. Creia nisso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Bom, você tem que perguntar para os ouvintes aqui presentes no nosso estúdio. Estão gostando, gente. Glória a Deus. Então dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Prontinho, vou falar uma coisa. Por favor. Pois em todo lugar que eu falo, quem já me viu cantando, já viu eu falando. Já viu a minha frase. Olha só. Eu falo assim pro povo. Cada glória, repete comigo. Cada glória. Cada glória. Que você. Que você. Dá na terra. Dá na terra. Diga comigo assim. É um soco. É um soco. Não, irmão. Fala com autoridade. É um soco. É um soco. Na cara. Na cara. Do diabo. Do diabo. Glória. Glória. Cada glória que a igreja dá na terra. É um soco na cara do diabo. Quer bater nele? Dá glória, irmão. Glória a Deus. Maravilha. Essa é a Cassiane, hein? Sabe tudo. Maravilha. Ô, Cassiane. Tem um rapaz aqui que é surfista. Surfista, ele. Ah, é? É surfista. Mas ele é surfista de Jesus. Ô, Glória. Eu queria falar com você aqui. Tudo bem, meu querido? Você pode falar com você. É o Zenil do carro. Beleza, Cassiane. Tranquilo. Tudo bem. Beleza. Chega o clipe pra mim te ver. Tá bem. Beleza. Tudo tranquilo. É. Tranquilinho. Se você conseguir entendê-lo, né? Se você não entender, eu traduzo. Eu traduzo. Eu traduzo. É verdade. Cassiane. Sim. Você sabe que você é uma pessoa conhecida no mundo todo, certo? No mundo todo, eu sei. É. No mundo todo. Cada cantinho que foi do mundo, você é conhecida. Ai, Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta, assim, porque, como ele falou, somos surfistas. É o que? Surfista. 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 Pega onda na planta. Pega onda na planta. Meio cebolinha, né? Isso, é. A língua é presa. Eu tô falando fono de elogia. Eu sempre digo isso aqui. É. Você acha que a sua vida, ela é idolatrada? É o que? Idolatrada. Idolatrada. Isso. É. Olha só. Pelo povo de Deus? Ou é, assim, a identificação dessas pessoas com a unção da sua vida? Você acha que isso, as pessoas se identificam com você pela sua vida, pela sua unção, pelas suas músicas, ou fazem de você um ídolo? O que você acha? É uma pergunta do Zenildo, caso aqui. Obrigada, querido. Vamos aplaudir, Zenildo, aí. Vamos aplaudir, porque... Quero agradecer uma pergunta pra mim, que é importantíssima. Muito boa. Muito boa. Porque até é bom que esclarece, pra quem tiver outro tipo de pensamento, né? Isso. Eu tenho aqui, até quando eu cheguei, eu já vi minha galerinha ali atrás, né? Nova Iguaçu, né? É, Nova Iguaçu. Olha só, porque eu penso da seguinte forma, que as pessoas que me acompanham, que me veem louvando e que gostam, que tiram fotos e tal, e pedem autógrafo e guardam, e às vezes eu vejo por várias vezes, igual a minha galerinha ali, todos os lugares, não todos, mas a maioria eu sempre encontro com eles, eu não vejo como idolatria, porque eles me conhecem. Se eu perceber idolatria, eu já não dou muita atenção, né? E eles sabem disso, eu falo assim, olha aqui, olha, cuidado, eu não salvo vocês, eu não liberto vocês, eu não curo vocês. Então isso é muito importante, eu sempre deixo isso muito claro pra eles e pra todas as pessoas. Eu acho que quem acompanha e tem esse carinho, eu acho que é uma forma de gratidão. Não só pra Cassiane, pra todos os Levítas, ou todos que marcaram a vida de alguém. Por quê? Porque às vezes é uma música que foi num momento muito terrível da vida, que curou, que levantou, que transformou, que salvou, que fez com que aquela pessoa tivesse um encontro com Deus. E aí, essa gratidão, conhecem, nunca estiveram comigo, nunca conversaram comigo, só viram a Cassiane com o microfone cantando. E aí o que acontece? Eu acho que, como que eles vão demonstrar isso? Com carinho, tendo uma foto, tal, tal, tal. Porque quando passa disso, eu deixo bem claro, querido, uma hora eu vou te decepcionar. Muito bem. Tá certo. Aí é Cassiane, minha gente. Beleza. Ô, Cassiane, olha o seguinte, você tem um grande parceiro na sua vida, a gente já falou sobre isso aqui, o Jair. Jairinho, além de esposo, né, pai de seus filhos, tem uma participação intensa em seu ministério, como maestro, produtor, né. Já gravou, inclusive, com você, muitas canções, muitas canções. Três, três CDs nós temos. Canções de amor, né. Exato, só nove. É só nove. Muito bem. E eu acho que nem se vocês quisessem, nem se vocês quisessem, vocês ficariam separados, viu. De jeito nenhum. Cassiane e Jairinho nasceram um pro outro. Eu tenho certeza absoluta, irmão. Vamos fazer 15 anos de casada. E assim, nós conhecemos, nós nos conhecemos aos 9 anos de casada. Aliás, você falou hoje alguma coisa aí, sobre hoje, você falou? De ontem, ontem eu fiz 18 anos que eu comecei a namorar ele. Aê! Parabéns para mim! Ó, vou aproveitar e mandar um beijo para a Miriam, que foi aniversário dela também ontem, né, irmão? É, Miriam. Deixa a atenção. E assim, eu tenho certeza que Deus nos uniu, né. Eu penso assim, olha, que a Cassiane, reunida ao Jairinho, para que completasse uma obra que Deus já tinha na vida do Jairinho, e um completasse a obra na vida do outro. Quem é que deu mole para quem aí, na história aí? Olha, a gente tinha a mesma idade, né? Nós temos a mesma idade. Então, o que acontece? Ele diz que eu cantei ele, porque eu sou mais saidinha, mas eu não lembro disso não. Você só canta a música mesmo, né? É, eu não tenho certeza. Vocês acham que a Cassiane cantou o Jairinho, gente, hein? Fala, fala alto para ele ouvir. Isso. Claro que não, uma menina com focadinha, entendeu? Eu posso, você já viu que essas muito saidinha na hora fica tudo tímida. É tudo tímida, é verdade. Então, não tem esse negócio. Fala um ciuminho de vez em quando, ciuminho, ciuminho. Olha, no início o Jairinho era ciumento, agora não. Agora está devagar, né? Não, não, é porque eu acho que conforme vai convivendo, vai entendendo também que, assim, eu costumo dizer assim, eu sou mulher de Deus. Se eu trair meu marido, eu estou traindo, antes dele eu estou traindo meu Deus. Porque eu casei diante de Deus. Eu não casei forçada, com uma arma na cabeça, eu casei por amor e por escolha. Não é? Então, assim, ele acredita que eu sou uma mulher de Deus, ele, vamos dizer assim, ele sabe com quem ele dorme e eu sei com quem eu durmo. Graças a Deus. Então, eu confio nele, ele confia em mim, como homem de Deus, como mulher, sabe, de Deus e como parceiros, assim, fiéis, assim, um ao outro. Muito bem. E ele sabe que eu respeito muito ele e ele me respeita muito também. E entre os filhos, assim, tem algum mais apegado com você ou com ele? Não tem, não. Eu acho que sempre tem, toda a família tem, né? O Caio, ele é assim, ele é amorosíssimo, que é o meu do meio. Amorosíssimo. Mas ele é assim, quando as pessoas olham pra ele, ele é a xercoz do Jairinho, parece o chaveirinho do Jairinho, né? Sim, sim. Então, eu acho que de tantas pessoas falarem, ele fica grudado no pai. Ele me ama. Aí eu fico assim, ele vem, me abraça e fala, mamãe, eu te amo. Mas dá dois minutos, ele sai e vai lá pra pera do pai. Né? Então, assim, eu já nem reclamo mais. A Joiane tá cantando, né? Puxa muito a orelha dela, Cassiane? Não, a Joiane é educadíssima, graças a Deus. A minha filha, se tem uma nota, ela é mil, sabe? Assim, muito inteligente e muito obediente. E o Joshua já é baixo pro meu lado. E ele já é meu puxa-saco, né? Ele fala assim, o Jairinho fala, você parece comigo. E ele diz, não, 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 eu sou a cara da mamãe. A gente canta o que agora, Cassiane? Vamos lá. Ai, meu Deus, o que a gente vai cantar, né? Graças a Deus, tem bastante... Vamos cantar a minha bênção. Aqui tá tocando, se crê, eles verás, na programação da melodia, hein? Que bênção, hein? É, pois é. Se você crer, você vai ver. Vamos cantar a minha bênção, que todo mundo sabe, pode cantar junto. Vamos lá, então. Vamos lá? Cassiane, no... Então vivo, melodia.